Já que você quer aprender a fazer lettering, a primeira coisa que precisa aprender é o que é lettering. Muitos iniciantes no design e entusiastas do desenho de letras ainda fazem um pouco de confusão sobre o que é e o que não é lettering. O termo lettering também pode ser substituído por letreiramento. É um termo que se refere à representação de uma composição tipográfica exclusiva que será usada para um propósito específico. De uma forma um pouco mais simples, o lettering nada mais é do que o desenho de letras que é utilizado em diversas aplicações, como por exemplo a criação de uma marca. Sendo assim, o lettering que é criado para um determinado projeto não vai ser usado em outro, pelo menos não deveria. Nesse sentido, o lettering é muito semelhante ao trabalho feito com ilustrações, só que nesse caso é uma ilustração feita com letras. Algo bem comum de acontecer é o lettering ser confundido com a caligrafia, que é a arte de escrever as letras à mão livre, utilizando determinadas ferramentas, como canetas, pincéis e tinta. A caligrafia é diferente do lettering, pois nela o resultado é mais artesanal, as imperfeições no traçado são aceitas e fazem parte da beleza do trabalho. Já no lettering, as letras são desenhadas e ajustadas para não conterem falhas em suas curvas e nas formas. Muitas vezes o lettering tenta reproduzir o estilo de escrita livre da caligrafia, tentando imitar o estilo e as imperfeições no traçado. No entanto, essas falhas e o desenho não são espontâneos e sim fruto de um design cuidadoso e projetado. O lettering também é confundido às vezes com o design de tipos. O design de tipos, porém, tem o objetivo de criar alfabetos completos em que as letras podem ser utilizadas juntas em qualquer combinação. O design de tipos também é projetado e cuidado minuciosamente. No entanto, os alfabetos desenvolvidos não possuem conceito. Nesse caso, os tipos só terão uma conotação dependendo da aplicação que receberem. Podem parecer a mesma coisa, mas não são. Cada uma tem suas características e são criadas a partir de uma técnica específica, além de levarem tempos diferentes para serem criados. O lettering acaba sendo um dos que mais se destacam dentro do design. Ele ajuda o designer a criar projetos mais completos e exclusivos, ajudando a garantir uma identidade mais forte em cada trabalho. Por isso, a importância do seu estudo no design gráfico. Bom, essa é uma pequena explanação sobre o conceito do lettering para você já ter a ideia do que é e como se diferencia do design de tipos e da caligrafia. Ainda tem muitas outras coisas que ensino no meu curso de lettering completo da Suite Criativa. Ainda ensino sobre desenho de letras em 3D, vetorização com acabamento realista e muito mais. Então, se você quer aprender tudo isso de forma completa e de acordo com o seu tempo, eu vou deixar o link para o curso aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir. Você tem alguma dúvida sobre o conceito de lettering? Fica à vontade para compartilhar suas dúvidas aí nos comentários que eu terei o maior prazer em esclarecer. Hoje eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.